Bom, o dia 8 de março é um dia que tem uma grande atenção voltada para as mulheres, né? Como a gente pode fazer com que essa atenção dure o ano todo, não só no dia 8 de março? Olha, Milani, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o dia 8 de março não é um dia de comemoração, né? É um dia de luta, de fato. É um dia que marca, para marcar as lutas das mulheres, né? E a grande luta da gente, a grande preocupação é que essa pauta seja discutida o ano inteiro. Então, no dia 8, a gente aproveita que todos os olhares estão voltados para a data, para poder chamar atenção para as grandes lutas, para os grandes desafios que as mulheres buscam. Só que a gente faz isso durante o ano inteiro, né? A gente procura fazer isso durante o ano inteiro. A gente procura pautar as políticas públicas durante o ano inteiro voltado para as mulheres. A gente procura pautar todo esse diálogo voltado às lutas das mulheres durante o ano todo, para que no dia 8 de março a gente consiga, de fato, levantar essa bandeira e que ela perdure. Para que as pessoas lembrem que no dia 8 de março existe sempre aquela brincadeira, né? De algumas mulheres, assim, ah, eu não quero flores no dia 8, eu quero lembrar dos meus direitos. E é verdade, assim, não dá para a gente esquecer por que que ele existe. Bom, secretária, como é o Dia da Mulher? Existe alguma programação da secretaria voltada para o dia especial? Temos sim, Milane. Nós somos demandadas para muitos espaços diferentes, né? Então nós estaremos em escolas, em instituições de saúde, em postos de saúde e por aí vai. Mas para além disso, a secretaria tem uma programação especial, né? No dia 8 a gente vai bater um grande papo aí, né? Na base do papo para falar um pouquinho sobre o empoderamento e sororidade, né? Já que o dia 8 ele traz essa reflexão do feminismo, do empoderamento, dessas questões. Então a gente vai bater um papo sobre isso lá na escola Solange Coelho, lá na Etinga, a partir das 10 horas. E aí eu vou pegar uma péssica aqui para a gente poder falar, certo? E aí no dia 13 de março a gente vai estar lá no restaurante popular também, fazendo um projeto de diálogos falando sobre autonomia e autoestima, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. No dia 17 de março a gente faz parte da Feira de Saúde, a Feira Mais Saúde Perto de Você, que é promovida já pela Secretaria de Saúde, mas agora no mês de março a Secretaria de Política para as Mulheres também faz parte. No dia 20 de março vai acontecer o Bazar do Desapego, que é pilotado aí pelo Centro de Referência Lélia Gonzalez, que é o Centro de Referência que atende as mulheres vítimas de violência, que é daqui do município, então vai ter um bazar muito bacana com diversas atividades lá no dia 20 de março. Também no dia 20 a gente vai fazer uma atividade específica para as servidoras do município, lá no restaurante popular, à tarde, às 15 horas, com as servidoras do município, para a gente bater um papo aí sobre autoestima, sororidade, e discutir um pouquinho aí sobre esse dia, né? E no dia 25 de março a gente vai promover uma feira com mulheres que fazem. Essa feira é uma feira que vai reunir as mulheres assistidas pelo Centro de Referência, que são as mulheres que produzem coisas, e além de outras mulheres do município também que estão produzindo coisas. Então a gente vai fazer uma grande feira para que essas mulheres dêem uma oportunidade de esforços materiais, porque a gente sabe que o empoderamento passa pela autonomia, então a gente vem nessa perspectiva. Nós temos a campanha Respeita as Minas, que é uma campanha de sucesso, né? Que é uma campanha da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Então todos os municípios abraçam essa campanha, que é o Respeita as Minas, que é bem bacana, assim, consegue dialogar muito. E a gente tem o Me Respeito, Sou Mulher, que é uma campanha do município, também que fala sobre essa questão do respeito e da violência contra a mulher e do empoderamento feminino também. Bom, secretária, agradeço a sua presença aqui na LFTV e gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos telespectadores aqui da nossa TV de Laura de Freitas. É, quero agradecer, assim, o convite imensamente, dizer que para a gente é uma honra fazer parte desse espaço, né? Que a imprensa responsável é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de estar nesse espaço. Então um abraço muito grande para a LFTV e obrigado pelo convite. E dizer às mulheres que durante o mês de março a gente fique aí atenta a todas as manifestações para poder participar, para que esse mês seja perdura e seja lembrado durante o ano todo o quanto a gente tem lutado aí por direitos. Muito obrigada. Obrigada.